O meio oeste catarinense é uma região próspera e pujante. A colonização ao longo do Rio do Peixe e da Ferrovia São Paulo-Rio Grande determinou uma série de núcleos, cada um deles com características peculiares. A mistura étnica de caboclos e imigrantes italianos e alemães formou a base populacional de Capinzal. Uma das estações pioneiras no baixo vale do Rio do Peixe, o povoado original recebeu o nome por conta de uma área de pasto plantada próxima ao núcleo de casas. Desde sua origem, a vocação produtiva foi destaque em Capinzal. A indústria da madeira e a agricultura fortes no início deram lugar a uma intensa atividade agroindustrial, que integra centenas de produtores rurais, tornando os núcleos familiares do campo em modelos de minifúndios pela estrutura e pela produtividade. Hoje, Capinzal é sede de uma das maiores agroindústrias do país e o ramo metal mecânico está em pleno desenvolvimento. Esta cadeia produtiva bem consolidada, aliada ao setor agropecuário, gera um intenso movimento econômico que reflete na qualidade dos serviços agregados e na pujança de todo um conglomerado de micro, pequenas e médias empresas que têm atividades relacionadas ou que realizam serviços para uma população de mais de 20 mil habitantes. O que espera de Capinzal quem tem toda uma vida pela frente? Os filhos de Capinzal contam hoje com uma organização social que lhes oferece, além de qualidade de vida, segurança e condições de um desenvolvimento sadio. Os serviços médicos disponibilizados à população de Capinzal asseguram a todos, independente da idade, um atendimento fácil e eficiente. A saúde municipal está organizada e atuante, acompanhando desde a infância até a melhor idade. E a exemplo da saúde, a educação, a cultura e o lazer também não fazem distinção de idade. Das creches aos grupos de apoio ao idoso, passando por toda a grade curricular, a educação de Capinzal dá mostras claras de sua constante evolução. É uma das que mais avança no ranking estadual. O bem-estar de cada habitante vai sendo somado ao ambiente de tranquilidade e prosperidade, próprios de uma comunidade bem atendida. Os serviços básicos são realizados dentro de um planejamento que contempla toda a população, do centro aos bairros mais afastados, sempre considerando que é prioritário para cada região. E um município que se orgulha da sua produção rural não pode esquecer da importância da malha viária para todo o interior. Aqui começa toda a cadeia de produção e é o desempenho desde o início que determina toda a operação do sistema. Tudo o que Capinzal produz tem na Expo Vale a sua vitrine. Uma multifeira que se torna maior e mais atrativa a cada edição. São milhares de visitantes que conhecem de perto o que Capinzal tem de melhor na indústria, no comércio e na agropecuária. Gente que vem se divertir com os shows e com as atrações que fazem da Expo Vale um dos maiores eventos de Santa Catarina. Alegria e festa. A tradição de festejar a colheita e a fartura trazida da Europa por italianos e alemães encontrou em Capinzal alegres versões regionais. O Kerbfest reúne durante três dias as famílias que confraternizam sua prosperidade com um saboroso jantar. A noite italiana reserva aos participantes animados números de música e danças folclóricas, junto às delícias da culinária italiana. A tradição é mantida e repassada de geração em geração, como forma de incentivo ao trabalho e à união. Preservar a história é uma das melhores formas de educar. Conhecer as origens, as dificuldades do pioneirismo, as peculiaridades da colonização, são maneiras de transmitir aos jovens os valores que fizeram desta uma grande comunidade. Esta é a Capinzal que se constrói cada vez mais forte, pujante e preparada para que as novas gerações vivam um futuro ainda melhor. A Capinzal 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 Capinzal, um orgulho para quem faz, uma beleza para quem vê. Visar e Comunicação, sua melhor imagem.